O site Gazeta Conservadora destaca a seguinte reportagem. Monarquia movimenta Twitter no Brasil. Depois de uma campanha organizada por alguns grupos monarquistas, ontem dia 15 de abril, a hashtag MonarquiaJá ficou por várias horas nos trend tops do Twitter. A esquerda, como sempre, usou o movimento para criticar o presidente Jair Bolsonaro e ofender apoiadores da monarquia. Era de ouro do Brasil. De acordo com o esquerdista, diário do Centro do Mundo, além de um presidente negacionista que quer demitir seu ministro da Saúde, o Brasil tem pessoas conclamando pelo sistema monárquico, chegando ao topo da publicação no Twitter. A imprensa também lamentou que o assunto seja comentado enquanto uma crise com a doença chinesa se abate sobre a nação. Professor Igor Guedes. O Império do Brasil sempre foi mais austero e íntegro do que essa república, perdulária e corrupta. MonarquiaJá. Herdeiro da família imperial Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Renuncia às regalias republicanas. Confira as demais publicações. O Salve do Brasil. O Salve do Brasil. O salve do Brasil. Quando os políticos aumentarem o próprio salário, lembre disso. Se existisse a monarquia no Brasil, o parlamento já teria caído. E os ministros do Supremo Tribunal Federal iriam ser julgados e afastados.